Meu nome é Thaís, eu sou advogada, modelo, professora, fitness e blogueira. Estou há dois anos e meio no Qatar. A verdade é que para mim o Qatar era um grande mistério, porque como eu não falava inglês, eu procurava informações em português na internet sobre o país e achava pouquíssima coisa, algumas coisas sobre a Copa do Mundo, mas nada sobre como era viver aqui. Então o Qatar para mim era um mistério, estava tudo meio por trás de um véu, sabe? Quando eu cheguei a vida se mostrou mais fácil do que eu imaginava. É um lugar bem cosmopolita, aqui nós temos a oportunidade de conhecer gente do mundo inteiro, de fazer coisas que a gente talvez não teria o tempo ou a oportunidade de fazer nos nossos países de origem. E eu gosto bastante. O Qatar é um país em transformação. Você vê que eles estão colocando um esforço enorme para fazer o país um lugar ótimo e perfeito para se viver. O Qatar tem se especializado em receber eventos de grande porte. Eu fui na Copa do Mundo masculina de handball e achei a estrutura incrível. Você não acredita que aquilo está acontecendo mesmo, principalmente para um esporte, entre aspas, pequeno como o handball. Eu imagino que com o futebol, que é também a grande paixão deles por aqui, não seja diferente. Que, inclusive, eles vão fazer algo até maior. Eu vou estar no Brasil na época das Olimpíadas e eu quero muito, muito participar de um dos jogos. O que eu espero que as Olimpíadas sejam para o Brasil é que continue trazendo um benefício social, mais até do que o retorno econômico. Desde quando o Brasil recebeu a notícia que ia ser sede das Olimpíadas, o governo passou a investir mais nos atletas. Então, foram abertos mais centros de treinamento, foram abertos mais centros de iniciação esportiva. Isso tira os meninos, as crianças, da rua e coloca eles para praticar esporte. E investir no esporte é investir no futuro do país. Então, eu estou esperando esse retorno social e estou esperando que seja uma grande festa, porque uma coisa que brasileira entende é de festa. Mesmo no meio dessa situação que nós estamos vivendo agora, política, o Brasil ainda assim é capaz de organizar, de fazer um evento esportivo desse tamanho. Mesmo não tendo grande tradição em organizar eventos assim. Eu acredito que vai dar tudo certo e o que eu mais espero é que não aconteçam as falhazinhas de estrutura que aconteceram no Pan-Americano e que todo mundo se divirta bastante. Eu vejo como o Catar tem investido também nos esportes. Eu vejo os programas que eles têm para a juventude, eu vi como foi a Copa do Mundo de Handball, que a seleção do Catar ficou em segundo lugar e não tinha tradição em handball. E mesmo assim, foi lá e correu atrás. E tem o grande nome do Catar no mundo dos esportes, que é o Nasser Alatia, que todo mundo conhece e todo mundo está esperando para ver. Então, eu também estou torcendo para o Catar, coração dividido, né? Eles vão achar pessoas simpáticas, que têm vontade de ajudar. Vão achar belezas naturais, que não vão encontrar nenhum outro lugar do mundo. Vão encontrar muita festa, vão encontrar muita alegria, muitos sorrisos e todas as coisas boas. É assim que eu espero. O Rio não é Doha, então não andem com o celular assim, tirando foto. Mesmo que seja muito bonita a paisagem, olhe um pouquinho. No mais, aproveitem a atmosfera, vão à praia e curtam muito, divirtam-se. Muito obrigado por abrir a porta do seu país, para que nós possamos viver aqui. E eu também estou abrindo a porta do meu país, para que vocês possam se divertir e aproveitar bastante durante os Jogos Olímpicos. Boa sorte. Boa sorte.